O Botafogo, desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, foi muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. Apesar de sermos nós os atuais campeões em título, somos nós, somos a equipa a ser batida. Somos a equipa que já ganhou dois títulos este ano, dois títulos este ano, que é bom que não se esqueça disso. E quinta-feira temos um jogo importante, que já nos últimos quatro anos chegámos às meias-finais. E pelos vistos não é assim tão fácil chegar às meias-finais da Libertadores, que só a equipa, o Santos do Peléu, o conseguiu, segundo eu sei. Portanto, há que valorizar todo o trabalho que este grupo de trabalho tem feito. Há que valorizar o que nós já conquistamos. Há que valorizar os jogadores que jogaram hoje. Eu acho que qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças. Porque ainda não são maiores de idade, ainda vou ser acusado por meter moleques a trabalhar sem idade para trabalhar. É isso que nós temos que valorizar. E quinta-feira lá estaremos para dar a resposta que temos que dar e fazer o nosso melhor para poder estar na final. Então, nós temos que dar e fazer o nosso melhor para 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 o nosso melhor.